E aí galera, Marcos Motos na área Galera, direto aqui da oficina Marcos Motos Mais um por dentro da oficina E o por dentro da oficina hoje é do Black Friday Pra você que quer deixar a sua chinerai mais forte, gente Ou a sua mobilete mais forte O pessoal tá comprando aí bastante Aproveitando a Black Friday do Marcos Motos O que? O kit performance Marcos Motos O kit 90 O kit performance E hoje já estamos instalando aqui pra esse cliente O cliente está aproveitando, né Paulo? É isso mesmo Aproveitando a Black Friday Pra instalar o seu kit 90 E hoje eu vou mostrar pra vocês aí a instalação Como que é feita Pra vocês verem que é bem simples, tá bom? Vem comigo, assiste o vídeo até o final Que aqui é show, papai Que é Black Friday de verdade É Marcos Motos É Black Friday de moto É Black Friday de oficina Vem comigo Galera, iniciamos aqui Estamos tirando a carenagem frontal Pra ter acesso ao motor Nosso mecânico Paulo aqui, né Paulo? É isso aí Vamos instalar aqui o nosso kit, gente Pra você que vai comprar à distância Ele já vai com as juntas Certinho Você compra por aí no Mercado Livre Você pode até encontrar lá embalado Mas ele não vai te dar a distância Com esse kit aqui do Marcos Motos Esse é o verdadeiro Esse é o original, tá gente? Já vai com as juntas Você quer vender aí no Mercado Livre Nem com a junta vai, tá? Já vai com a junta certinha A junta original O kit Bacaninha Pra você pegar Já instalar na sua moto Eu sempre recomendo Procurar um profissional, né Paulo? Sim Porque aí ele vai dar o toque correto Nos parafusos, né? Vai dar o toque correto Mas se você tem Desenrola Tem as ferramentas em casa Você mesmo quiser fazer A responsabilidade é sua Tá? Então Vamos aí Vamos seguir no vídeo Eu vou mostrar tudo aí pra vocês Galera O valor do kit O kit já vai bonitinho na latinha Ó 100% original Esse é o verdadeiro, tá gente? Black Friday aqui do Marcos Motos Você vindo instalar aqui na loja 650 já instalado Com óleo novo É Isso mesmo 650 reais Já instalado Com óleo novo Ah Eu não sou de São Paulo Eu quero comprar aí Você me chama no WhatsApp 11 9674 7088 Vai sair por quanto? Você vai pagar apenas Gente Marca aí, hein? É pra fechar agora Vai pagar apenas 500 reais Galera Essa promoção é válida Só pra esse mês de novembro De 2023 No Black Friday Aqui do Marcos Motos Não adianta Vim depois Depois é o valor normal Que a gente vende ele É 750 É pra viagem Já instalado Sai 800 reais Daqui na loja Então Vamos lá Vamos aqui ao vídeo Vamos ver o que está lá Galera Agora é com o Paulo Fala aí, Paulo E aí, galera Beleza? Nós vamos tirar Tirar o escapamento, né? Porque A pessoa tem que sair Então a gente tem que tirar o escapamento Vamos soltar o carburador E aí Depois vamos dar uma sequência E vocês vão vendo aí no vídeo Agora vamos soltar o conetor, né? Aqui na posição Que Agora tirar o cabeçote Ele também atrapalha Aí já tiramos o carburador fora Já temos Esse espaço agora Pra tirar o cabeçote Né? E vamos dando continuidade Vamos tirar o óleo agora Deixa eu escorrer o óleo Pra não ter perigo De derramar o óleo, né? Agora que foi tirar o cabeçote Ó, galera Aqui na troca do óleo Na troca do óleo não Aqui a gente Tá tirando o óleo Olha a borra aqui Tá vendo? Essa borra aqui, ó Aqui é a borra Por isso que é bom Sempre arrear o óleo, tá? Arreando o óleo Sai toda sujeira Aquelas máquinas de sucção Eu não recomendo, tá, gente? Recomendo sempre Soltar aqui o bujão do óleo E deixar o óleo escorrer Ó, que sai toda a borra Criada dentro do motor Tá? Aqui, ó Nós tiramos aqui a tampa daqui, né? E aqui em cima E aqui pra verificar o ponto Porque nós temos que verificar o ponto da moto, né? Pra antes de já mexer Ver se tá tudo certo Se a moto tá no ponto mesmo Tudo direitinho, né? Pra ter certeza Se tá acontecendo lá com a moto já, né? Então tem que tá essa bolinha aqui Junto com esse risquinho aqui Que eu vejo Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês E tem um cortezinho aqui, ó Na carcaça do motor E essa bolinha tem que tá Centralizada junto com o corte E aqui dentro tem que tá lá no T Eu acho que vocês não vão conseguir ver aí o T Tá Mas tem que ter uma letrinha T aqui E o risquinho Vai tá no ponto do risco E o risquinho do T Vai ter que tá alinhado com esse risco Da carcaça do motor Então o motor já tá no ponto Então vamos fazer a desmontagem aí Aí aqui, ó Pra vocês desmontarem Você tem que segurar aqui Porque na hora que você for virar a chave lá Ele vai girar o volante magneto Então você vai segurar aqui Uma chave de apoio Pra soltar os outros parafusos aqui Tá Aí assim, dessa forma O motor não vai sair de ponto, é isso? Não, não sai de ponto Vai sair o ponto Porque nós vamos desmontar Né Então vai sair do ponto de novo Porém, pra que Você não tem experiência Se já veio o ponto Como é que é, né Então se não tem experiência ainda Você vai verificar o ponto da moto Pra ver se tá tudo certinho A moto realmente tá no ponto Né Então você vai verificar só o ponto Só pra precaução, né Ter certeza que ela tá no ponto Desmonto tá no ponto Né E aí aqui você vai soltar Esse parafusinho aqui Tá A engrenagem Do comando Pronto, você soltou já Os parafusos aqui Da engrenagem, né Da corrente de comando Tem um parafuso 14 aqui embaixo Né Você vai soltar ele também Que ela é da mola Pra pressionar a corrente de comando Né Onde ele pressiona a corrente de comando Aí vocês vão soltar ele aqui, né Pra tirar a pressão da corrente Porque a corrente Ela tem que ficar pressionada Essa molinha Essa molinha Com cuidado pra não perder nada Põe sempre uma vasilha embaixo Que é pra tudo o óleo cair nela Pra não ficar caindo no chão Nem nada Nenhum lugarzinho que deixa Pra ficar secas as peças Agora vocês vão voltar aqui Pressiona o dedo pra baixo Aqui, né Pra correr Pra tirar a engrenagem Assim, a catraquinha Soltou Joga a corrente pra trás E tira a engrenagem Guarda ela lá Embaixo Pra não perder Corrente aqui Você pode deixar solta Ela não vai cair pro dedo No motor Porque o motor é o motor deitado Né E agora vamos tirar Pra cima do cabeçote Agora Tirar os quatro prisioneiros Do cabeçote, tá Uma chave 10 Você vai folgar um E folgar o outro Tá Sempre em X Tá Eu costumo desmontar em X Tem gente que desmonta Aleatório Mas sempre desmontando em X Porque Não tem perigo de empenar o cabeçote, tá Aqui também tem esse parafuso Então vou tirar ele também Que ele segura o cabeçote Agora só vem puxando Dá uma balançadinha E vem puxando o cabeçote Pronto Tirando o cabeçote Colocando Na bancada Agora aqui tem dois parafusos também Né Que é esse aqui da rodana Tá com rede de comando Um rodaninho aqui dentro Tá vendo Você vai ter que soltar ela também Esse parafuso 10 E soltar esse também Que segura o cilindro Vamos soltar ele primeiro aqui E soltar esse aqui também Né Então galera E agora nós vamos fazer a troca do cilindro Né Que é o mais importante Vamos remover ele Para pôr o novo Vamos dar uma balançadinha Que ele fica colado Né Então vamos balançar para descolar E vir puxando Pode tirar ele todo mesmo Tirou tudo Então cuidado para não perder Essas pecinhas Tá Isso aqui Isso aqui Ele é os guias do cilindro Tá Olha o guia Tem aqui em cima também Que é para o cabeçote Cuidado para não perder os retentores Tá Os o-ring Porque senão vai ficar vazando óleo Tá Então agora Vamos fazer a remoção do pistão também Então galera Vamos lá tirar o pistão também Para tirar o pistão Você vai ter que precisar de um alicate Ou algo pontudo aí Né Você vai pegar essa mola aqui Tem uma molinha que segue um pino E vai tirar a pressão dela Para tirar ela Tá Essa molinha aqui Tirou ela E agora Do lado contrário Você puxa Empurra o pino E puxa ele Para tirar o pistão Tá Pronto Tirou o pistão Do cilindro antigo E agora Temos que fazer a limpeza também Né Temos que tirar essa junta velha Tá Porque a junta velha Já não presta mais Você pode estar tirando Essa junta com o que Aqui você vai pegar Uma faquinha Ou um estilete E raspar Dar uma raspadinha Raspar bem Raspar bem Não pode ter nada E não pode deixar Forçar demais Para comer o alumínio Mas só para tirar O resíduo Da outra junta Deixar bem limpinho Gente Aqui é um ponto importante Que o nosso kit É o único Que já vai com essa junta Vai junto Exatamente Vai com essa junta Que você vai pôr já uma nova Para não ter perigo De bater vazamento De vazamento Aqui é para vocês Para vocês terem ideia O tamanho do pistão Aqui é um ovo Vai entrar Olha a diferença Aqui Sobra aqui dentro Tá vendo Você as vezes acha Que é pouca Essa diferença Mas é uma diferença Enorma Ele está sobrando Aqui Esse outro É bem maior Olha gente Olha a diferença De tamanho Então para você Que busca Gente Importante isso Você quer Poucair de performance Aqui do marco de moto É para você Que busca Deixar a sua moto Com mais força Aquela subida Que você não consegue subir Aqui você vai conseguir Agora subir Você vai querer andar Com garupa Aqui você vai conseguir Andar com garupa Gente Olha a diferença Então Para você que busca Força Torque Você vai encontrar Aqui um kit performance Vamos lá Vamos dar andamento Aqui na montagem Removendo Aqui a junta velha Né Paulo Isso Estou removendo aí Com todo cuidado Vendo Sem desgastar a peça Não é para ter desgaste de peça Só para remover ela Tirar toda a sujeirinha E depois nós passamos O paninho com gasolina Que vai sair isso aqui também Olha aí galera Para deixar bem assim Limpinho Tá vendo Não tem relevo nenhum Essas marquinhas Não tem jeito Ela vai ficar com essas marcas Por causa da outra junta Mas ela não tem nenhum relevo Não pode ter relevo nenhum Da junta E nem Está machucado A peça Entendeu Porque se você fizer Algum corte na peça Aí vai Ficar vazando Se ficar com relevo Vai ficar vazando também Porque vai ficar um pouco alto Tá Então tem que ficar bem Certinho Tá vendo Olha Quando eu passo A faquinha Não sai nada Tá vendo É sinal que já Dumpou tudo Tem que passar a faca Mais ou menos assim Tá vendo Já foi raspando Só para tirar aquele pozinho Que fica Da junta Viu Bem zerado E galera Agora vamos montar aqui Os anéis do pistão Que eles vêm sem Tá Então vamos lá Vamos mostrar para vocês Aqui nos anéis Aqui né Já vem mostrando Como é que é Tá vendo Um Dois e três Como é que vai fazer a montagem Nós vamos montar Do terceiro Para o primeiro Tá Então vai para Três Dois Um Tá Vamos abrir aqui E mostrar para vocês Então vamos lá O terceiro né Esse aqui é o terceiro Né Que é os anéis do óleo Né De raspagem do óleo Qual que nós vamos colocar primeiro Vamos colocar essa molinha né O anel mola Ele é aqui embaixo Então vamos pôr ele Ele é o primeiro Porque ele é o primeiro Vou mostrar para vocês O que ele tem que ser o primeiro Né Ele tem uma rebarba aqui Tá vendo Atrás Se vocês deixavam pôr ele depois Não vai conseguir colocar Porque Esse daqui Encosta nessa rebarba Né Então tem que ser ele primeiro Então vamos pôr ele primeiro Colocou bonitinho A abertura dele está desse lado de cá Eu costumo colocar Para o outro lado então Vamos ver Vamos inverter Colocar uma abertura para cada lado Não pode pôr elas em linha Né O ideal é sempre montar eles Ao contrário Galera Galera E o nosso serviço aqui é a raiz Com louvinha não Aqui é a mão na graxa mesmo Gente Aqui é raiz Nutella não Nutella não Agora colocamos esse aqui Desse lado O outro está para cá Então vamos colocar ele Para esse lado de cá Vamos fazer mais ou menos Um X Tá vendo Esses são todos os três No mesmo É no mesmo corte aqui Tá Juntos Esse é em cima Tá vendo aquele primeiro Que eu coloquei Antes desse né O segundo Ele foi na parte de baixo Aí eu vou colocar esse Agora na parte de cima Do outro anel mola Que ele faz um efeito De mola mesmo né O outro né Um pressiona para baixo E o de baixo pressiona para cima Ele é de raspagem do óleo Ele vai ficar raspar Aquele óleo que fica no cilindro Trazendo para baixo O óleo sobe E ele vem raspando o óleo Todo o óleo Tá vendo aí como é que fica Pronto Então a parte de baixo Dos anéis Já está montada Então o segundo agora Que é esse Agora esses daqui O que é interessante Eles tem lado né Então vocês vão verificar O lado dos anéis Tá vendo que tem uma letrinha aqui Então significa Que ele é para cima Né Então vamos lá Tá vendo que está O corte de um aqui O corte do outro aqui O do anel mola Está desse lado de cá Então vamos pegar aqui E vamos pôr Pode pôr pelo mesmo lado Do anel mola né Pronto Colocamos Agora vamos Colocar o outro O último Da mesma forma O último que no caso É o primeiro né Que é o caso do primeiro Que vai estar escrito como um Então aqui Vamos lá Tá vendo Tem a mesma letrinha E para cima Tá Como ele está aqui Vamos pôr o corte Para o outro lado Aqui né Vamos achar um lugar Aqui é pronto Pode pôr desse lado de cá Aí os cortes Ficam em formato de X Né Isso Um formatinho de X Aí Pronto Está montado Então Vocês precisaram Atenção Vai aquele O terceiro É o primeiro Que vai começar Pelos terceiros né Vai pôr O mola primeiro Depois o anelzinho De baixo Depois o de cima Depois o segundo Que ele é preto Tá No segundo corte E O número um No primeiro corte De cima Tá bom Então é assim que funciona O primeiro Ele vai ser sempre Cromado Tá Esse cromadinho aqui Caso acontecer De vocês abri Rasgar E se confundir Você vai ver Que o primeiro Sempre é o cromadinho Aqui agora O que acontece Já colocamos tudo Vamos colocar um lado Da trava Tá Porque Essa aqui É a trava Do pino Então um lado Já nós podemos Colocar Para facilitar Então Põe um lado Aqui Pega um alicate Da forma que você Conseguir colocar Ela tem uns cortes Aqui dentro Ela tem um corte Um rebaixo Onde vai ficar Travada Essa Essa mola Assim Essa trava Ela vai ficar Presa ali Para não poder sair Lembra Aquelas duas pecinhas Que eu falei Que vocês não Podiam perder E ter que guardar Então elas estão aqui Então vamos lá Elas tem Uma função Elas aqui Então ela vai Uma aqui Prendi ela bem E a outra vai Aqui em cima Pronto Estão colocados No lugar Agora vamos Pôr a junta Pegar a junta Passa uma corrente Aqui dentro Esqueci Não precisa Pôr cola Porque se você Pôr cola Dependendo Se você Pôr A quantidade De cola Que você Coloca Passa Na junta Pode E cair Para dentro Do motor Entupir Os dutos De lubrificação Então Essa junta Não precisa De cola Quando ela Aquece O motor Ela já vira Uma cola Vocês podem Ver que ela É meio Brilhante Ela Veda Depois que ela Esquenta Que tiver apertado O motor Esquentar Ela vai Vedar tudo Vai servir Como uma cola Que vocês viram O mesmo trabalho Que deu Para tirar A junta Aí Aqui Também tem Esse O-ring Que vai Aqui Dentro Então Pode Esquecer Dele Também Não sei Desmontar Vocês vão Ver que Vai Estar Bem Aqui Vamos Pôr o pino Esse é o pino Que segura Que segura O pistão Então Para nós Colocar Ele está Seco Ele vem Um pouquinho Bem Um pouco Óleo Mas vamos Pegar um pouquinho De óleo Põe o óleo Na tampinha De um Do óleo Que você vai Põe no motor Só um pouco E Dar uma lubrificadinha Na Na peça Para entrar Bem Deslizando Legal Tá Então vamos lá Lembrando Quando for Colocar o pistão A letra I Para cima De admissão Tá Então essa letrinha aqui Sempre Para o lado Do carburador Então o carburador Está em cima Então ela vai Ficar para cima Tá Essa letrinha Vamos lá Vou aqui Pronto Está lá dentro Agora E agora Vamos pôr A outra trava E aqui Só colocar A outra trava Do outro lado Também Tá Colocou a outra trava O pino não sair O pino aqui Do pistão Já está preso Né Vamos ligar Agora vamos pôr O cilindro agora O cilindro Nós vamos pegar Um pouquinho de óleo Aquele mesmo Óleo que vocês colocaram Na tampa Para lubrificar O pino Passa um pouquinho No cilindro Né Pega o dedo Limpo Tá Sem sujeira nenhuma Para não ficar Terra No cilindro Tá Para não ter perigo De riscar Passou bem No cilindro Agora vamos pôr Um paninho sempre Do lado Para estar limpando A mão E vocês vão encaixando Devagarzinho Sem bater Sem forçar muito Tá Para não Estragar os anéis Bom Entrou Tem um espacinho Você vai pegar Já a corrente de comando Passar dentro do cilindro Para Deixar no jeito Agora pode ir Um cilindro Pronto O cilindro Tá encaixado Lembrando né Como eu havia dito de novo Na parte de cima Onde vai o cabeçote Também tem Os mesmos guia Então você vai tirar Eles Colocar No cilindro No No Então Pegou aqui Coloca esse aqui No outro lado Esse fica Em X E aí Aqui vocês vão tirar A junta velha Passa uma faquinha Para ir descolando Ela vai descolar Vai sair A junta velha E aí Você consegue tirar Os oringues Sem estragar eles Tá Primeiro né Vamos colocar na junta A chama junta E aí nós vamos com Os oringues né Vamos prender ele aqui E aí coloca esse Com a rolinha Pronto Aí vamos tirar ele Né E vamos colocar aqui Certo Pronto Aí agora Vamos colocar o cabeçote Aí Aqui no cabeçote Nós temos que fazer Quase o mesmo procedimento Né No que ainda fez No motor Porém É pouca coisa Tá vendo que ficam Alguns pedaços da junta Velha Então vamos só Remover esses pedaços Raspando um pouquinho Né Vamos tirar eles aqui Para não ter vazamento Tiramos aqueles Aquele pouquinho De resíduo que tinha Né Na junta velha Agora vamos instalar Aqui ele no lugar Né E ó Não pode esquecer Das arruelas A porquinha A rolinha de bronze Sempre nesse daqui No de baixo Esquerdo Então eu coloco ele lá Por quê? Esse lado aqui É onde sai o óleo Que é onde passa o óleo Para lubrificar o cabeçote Então ela tem que ser ali Porque Ela tem que Quando você precisar ver Se está lubrificando o cabeçote Depois você desmontar Montar Essa vai ter que funcionar ela Então você tem que verificar Se está subindo o óleo E aí você vai soltar aqui um pouco E ver se o óleo está subindo Depois de se colocar As quatro Agora vamos fazer O aperto Com a chave 10 Apertando até Ela ficar pesada Sempre em X Mesma forma que desmontou Montar em X Para não mover nenhum empenho no cabeçote Aí depois Apertamos os parafusos E os prisioneiros do cabeçote Colocamos todos os parafusos de volta Primeiro motor Vamos deixar aqui Essa chave aqui Vamos com a chave E vamos achar o ponto Do motor Aqui a parte de baixo Do pistão Aí vamos achar aqui Achamos o T Então você vai sentir Rodar sempre Em sentido horário Mesmo T E o mesmo risco Do mesmo jeito que Fizemos no começo do vídeo Achamos aqui Agora vamos colocar A engrenagem de volta Aqui a parte de cima Eu já não preciso procurar mais Por que? Porque quando eu desmontei Eu coloquei o motor no ponto Então como eu coloquei o motor no ponto Então já fica muito mais fácil Eu não preciso girar isso aqui Então já está O cabeçote já está no ponto Já Quando eu fiz a desmontagem Então eu preciso só Pôr a engrenagem agora E ia colocar Essa engrenagem Assim no ponto Essa aqui eu tenho que colocar Acertar Que o comando também tem Um modo de trabalho lá Aí agora Está vendo? No ponto Colocamos a engrenagem certinha Encaixamos Chamo ela O ponto certo Reto A bolinha reta com risco E os três parafusos no lugar Está vendo? E vamos prendendo agora Agora a mesma situação Chave de apoio aqui Para apertar os parafusos aqui Apertar eles Agora aqui já está tudo pronto No lugar galera Vamos terminar né Só de colocar as outras peças né Fechar aqui as tampas Colocar o escapamento Carburador de volta E o óleo né Não pode esquecer do óleo E lembrando E lembrando que também Não pode esquecer De colocar o tensor tá Vocês vão colocar o tensor aí também Lembrando que nós temos que pôr o tensor Então vamos lá Como é que põe Essa peça é primeiro E depois a molinha Essa molinha vai encaixar aqui Certo? E vamos lá No local Olha aqui ó Esse é o buraquinho que põe aqui Ela vai subir até em cima Você vai empurrar com o dedo Até a molinha ficar Já voltando para trás né Você vai pegar o parafuso Ele encaixa aqui ó Na própria mola Vamos subir E depois só apertar Parafuso Pronto Lembrando Nossa aqui Tivemos todas as juntas novas Vamos colocar essa junta aqui Da tampa também Da corrente E aproveitando né galera Já estava tudo Já estava tudo fora né O carburador fora Aproveitando já fizemos a limpeza No carburador Então quando você fizer a desmontagem Também já aproveita E faz a mesma coisa Já limpa o carburador E põe ele limpinho Tudo zeradinho Para funcionar redonda É isso aí galera Vamos lá Você vai se marcar os motos É completo E não esqueçam de pôr o óleo Não pôr o óleo Antes de ligar a moto Se não Já sabe Então galera Verificamos aqui Que o motor está Com o parafuso solto né E vamos aproveitar já Fazer o aperto desse motor já né E agora galera Vamos fazer o que Vamos ligar ela aí Né Deixar ela funcionando na lenta A gente vai ter um vazamento de óleo né Para ver se está tudo certo Vamos tentar aqui Deixar ela funcionar na lenta E vou tentar E vou tentar Aí galera A cerveza conclui com sucesso né Paulo Com sucesso Sem sujeira Né Paulo Sem sujeira Sem nada Vocês viram que a moto Até o kit performance Facilita até na partida da moto né Paulo É sério A moto fria A gente já Deu na partida Bateu Já pegou Logo na cara de primeira Gente Tá aí ó Serviço concluído com sucesso Você deixa a sua moto Aquele top que falta nela Na sua General 50 Ou na sua Mobilete Em alguns modelos Aquele top que falta nela Você vai encontrar Aqui no nosso kit performance Marcos Motos Marcos Motos Aqui é show papai Então galera Aproveita o Black Friday Aqui do Marcos Motos Compre já o kit performance Para a sua moto E vai pagar apenas Para a viagem Para levar Para você instalar Ou para enviar Para qualquer lugar do Brasil Eu envio Mediante pagamento de frete Tá gente Eu envio Tá do Correios Vai pagar apenas 500 reais Ou se você quiser Ir até a nossa loja Você vai pagar Aqui já instalado 650 reais Já com óleo Já vai trocar Já vai com óleo No jeito Ou você mesmo Para estar levando E trocando Na tua casa Você paga apenas 500 reais Show papai Quem quer comprar Peças Acessórios Para sua moto Quer vir trocar Óleo Quer fazer revisão Avenida Antônio Marques Figueira Número 205 No coração De Suzano Ao lado da estação De trem De Suzano Quer comprar Foi uma moto Zero quilômetro Olha aqui A Super LED A gente está instalando aqui Terminando de montar ela Sucesso de vendas A única mobilete Que é homologada Do Brasil A única que você consegue Emplacar Gente Mobilete Chinerai A Veloz Vai circular na rua A nova legislação Agora Você comprando hoje Na data de hoje Entendeu gente Você que está comprando A nova lei Você que está comprando hoje Vai andar no trânsito É obrigatório Emplacamento Gente Tem que ter emplacamento Não adianta E essa é a única Que é homologada Que você consegue emplacar Se você comprar Essa Vai Ah não vou emplacar não Vou arriscar Você vai andando na rua Policial para e aprende Você vai conseguir Tirar ela E emplacar Tá Você consegue tirar ela Agora as outras Que não são homologadas Se a polícia Prender Você consegue Nem tirar a moto Do pátio Então você vai perder Então a única Que é homologada Do mercado É essa Você vai encontrar aqui Com Marcos Moto No Black Friday Por apenas R$ 7.990 Já com piscas Bonitona E vai levar O capacete Joy lá Galera Essa promoção Válida Para o mês de novembro No nosso Black Friday Marcos Moto Vai levar O lindo Capacete Joy Taurus Na compra Da sua Super Leste Zero quilômetro Ou quer comprar Suas velozes No Black Friday Marcos Moto Galera De R$ 8.990 Você vai ter R$ 500 De desconto Gente Você vai pagar Apenas R$ 8.490 Gente Olha essa droga Olha que linda Por apenas R$ 8.490 Corre para cá Chama no Zap Vem fazer o melhor negócio Do Brasil Chama no Zap 119-968-74-788 Feirão Mob Auto Banco Pan Aprovação Também Por telefone Gente Financiamento Aqui com Marcos Motos Está sendo Válido Para todo o Brasil Você De qualquer lugar Do Brasil Você pode financiar Tanto a Veloc Tanto a Super Leste Olha só Galera Tenho também Black Friday Para a Xenarai Jet 125 Por apenas R$ 9.990 Você vai levar O capacete Joy Taurus Também Na compra Da sua Velocity Na compra Da sua Xenarai Jet 125 Tá gente Então corre para cá Tem baú Tem tudo Meu amigo Para qualquer lugar Do Brasil A gente envia É Marcos Motos Pô papai E aí Gostaram aí Do kit 90 O kit performance Do Marcos Motos Comenta aí embaixo Compartilha aí Esse vídeo Gente Para ajudar aí O pessoal A conseguir A comprar tua moto E também Para comprar com segurança Que tem muito golpista Por aí né Então cuidado Chama no Zap O Zap O oficial Tá embaixo 11 9 j6874 788 E como sempre Fé no Pai Que o Mal cai O que nos una É Deus Deus é o Mal Que nos separa Ó Só aqui ó A galera Acelerando aí A moto a moto é um Moto GB aí, quem sabe, você pega a sua, com kit performance e vai acelerar aí também, lembrando que o kit performance é para você que está buscando torque, olha aí ó, chama e vamos deixar sua motoca assim ó, turbinada, é show papai, fé no pai sempre, e o que nos une é Deus, Deus é maior que a gente separa, valeu galera, um abraço, aproveita o Black Friday hein, chama agora.